Essa arbitragem bonita e vamos para o jogo! É isso, o árbitro do jogo é o senhor Léo Gaúcho, por gentileza, senhoras e senhores! Já sabem quem pode cornetar se der ruim. E o auxiliar é o nosso querido Tisca aqui embaixo! Bora pro game? Vamos nessa! Tisca tá sem moral, é isso. Vamos lá, vamos pro jogo! São 18 pontos! É jogo eliminatório! E o Tinho e Franklin, os líderes do ranking no TAF. Contra Rato e Gugu, subiu a bola e começou o jogo! Com o primeiro ataque, sendo do Gugu, bala de meio fundo, marcado pelo Tinho. Franklin levanta e o Tinho ataca, bala de meio fundo também! Gugu coloca em jogo, bala no fundo, vai ter cobertura, vai ter mais um ataque, vem o Franklin no choque! Primeiro ponto de Eutinho e Franklin, enjoado a dupla, voltando pra baixo. Já começando com o turno, colocando o pé no acelerador e abrindo o marcador com um belíssimo chaque ataque lá nas alturas do Franklin. Vamos lá, vai pro saque e o Tinho! Saque em cima do Gugu! Rato levanta essa bola! Gugu pra ataque, meio fundo! Bola pra baixo! Empatado o jogo, Rato e Gugu! 1x1! Esse é o TAF de número 33, Balneário e Camboriú! Tempo meio nubado... Mas vamos pro jogo! Saca, Rato! Passe um pouquinho quebrado, conseguiu corrigir o Tinho! Franklin, que diagonal curta bonita! Bela bola! 2x1 o game! Muito recurso dele, hein, Guga! Bola veio de meio, achou uma diagonal curta belíssima pra fazer o segundo ponto! 2x1 é o jogo! Vamos lá! Pro saque, o Tinho! Pé direito na bola, saque feito! Recepção de bola do Gugu, ele vem pro ataque! Bem fundo de novo! Bota pra baixo, empata o jogo, 2x2! Empatado o game, 2x2! Pra Gugu e Rato, eles sabem que a missão é complicada, então tem que estar atento o tempo inteiro no jogo, porque se deixar os campeões escaparem, vai ficar complicado, Guga! Vamos pro jogo! Sacando o Gugu, recepção de bola! Vamos pro ataque! E o Tinho no Shark! A bola na galera, pronto, devolvida! 3x2 é o jogo! Se quiserem a bola dessa, no QR Code na tela, Promoção da Mikasa! A bola oficial do TAF, 2x9 no QR Code! Tá ali no telão, no YouTube, no cantinho da imagem! Vamos pro game! Saque do Iutinho! Recepção de bola do Gugu, ele vem pro ataque! Pra baixo, defendeu o Iutinho! Conseguiu levantar pro Franklin que ataca! Volta, mais uma chance! Vamos ver o ataque do Gugu! Balançou fora! Bora pra fora! Quarto ponto de Iutinho Franklin! Os campeões estão na frente! Pessoal do YouTube, não esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilha aí, hein? Compartilha aí, vamos juntos! Vamos lá que tá sacando o Iutinho! Vem pro ataque, o Gugu! Tentou a bola de meio fundo, mais uma vez, marcado! Iutinho no Shark! A sutileza de tocar na bola antes da bola cair! 5-2 é o game! Colocando já o volume de jogo deles em ação, Guga! Pra fazer o quinto ponto, abrindo 3 no placar, como eu disse! A vantagem deles é perigosa demais nesse jogo, hein? É verdade, vamos pro game, vamos ver o Gugu! Vem pro ataque, o Gugu! Meio fundo de novo! Encontrou de novo meio fundo! 3-5 é o jogo! E vai pro saque, o rato! Concentrado pro saque! Pé direito na bola, saque forte em cima do Franklin! Vem Franklin, no Shark! Defende, a bola vai cair dentro! Sem querer também vale! 4-5 é o jogo! É uma defesa que já virou um ataque! Belíssima leitura do Gugu, que pegou desprevenido aqui o Tinho e o Franklin, fazendo 4.4-5 é o placar do jogo! Vamos lá, vamos pro game! 4-5! Rato sacando em cima do Franklin! E o Tinho! Franklin, Lobby, marcaram pelo rato! Gugu contra golpe, veio o rato! Pinga de meio! Olha a caia! 5 iguais, a gente tá empatando o jogo! Chegaram no jogo! Chegaram no jogo 5x5! Jogaço, Guga! Jogaço! Sacando o rato! Saque forte! Erro na recepção de Franklin e o Tinho! Eles viram o placar, estão na frente, rato e Gugu, 65 é o jogo! E tá de novo na bola! Rato concentrado! Pé direito, saque forte! Que pedrada foi buscar o Franklin! Lembra o ataque, Franklin diagonal curta! Defesaça do rato! Voltou! Mais um ataque! É o Eutino Shark! E o rato tocou na bola, quase bloqueia! Vira a quadra, seis iguais! Quase, quase saiu o bloqueio do Shaq aqui do rato! Ele que tem a estrutura um pouco mais baixa, mas sobe muito! Foi lá nas alturas, mas não conseguiu fazer o bloqueio no Shaq do Eutinho! Sexto ponto, 6x6, virada de lado! Vamos lá, vamos pro game! Tem saque feito! Recepção de bola do Gugu! Rato! Gugu, paralela! Bola fora! Na frente, Eutinho Franklin, 7x6! É o jogo! Vamos lá que tá pronto pro saque! Franklin, pé direito na bola! Saque feito! Gugu! Rato levantou no ombro! Gugu tentou inverter essa bola! Ele veio cruzado! Contra golpe, veio o Franklin! Balançou! Embaixo da bola tá o rato! Contra golpe! Rato, lobby! Diagonal fundo, quadro é fora! Bola fora! Oitavo ponto! Oitavo ponto de Eutinho Franklin! 8x6 é o jogo! É, com dois erros seguidos de bola fora! Eutinho Franklin abre dois pontos de vantagem! 8x6, voltando à frente no marcador! Vamos pro saque! Saque feito! Recepção de bola! Rato! Vem Gugu! Balançou marcado! Embaixo da bola Eutinho! Franklin! Eutinho! Diagonal curta! Também tá nela o Gugu! Mais uma chance! Gugu pingou pra trás! A bola rente a fita e ele botou pra baixo! O Gugu é aquele jogador muito bom de ver jogar! Plástico! Belíssimos ataques! Balança pra tudo que é lado! E fazendo o sétimo ponto num pingo lindo pra trás, Guga! É isso! 7x8 é o game! Vamos nessa! Lembrando que quem perdeu tá fora! Concentração do Gugu! Pé direito na bola! Sacando em cima do Eutinho! Franklin! Vem Eutinho no Shaque! Minha Nossa Senhora! Lobby de Shaque! Uma pedrada! Agora foi com calcanhar, meu amigo! Deu pra ouvir o barulho da bola aqui! De tão forte que ela foi! 9x7 é muita potência nesse Shaque ataque aí do Eutinho! E ele vai pro Shaque de novo! Saque feito! Recepção de bola! Vem Gugu pro ataque! Gugu balançou! Diagonal bota pra baixo! 8x9 é o jogo! Rato vai pro Shaque! Concentração do Rato! Pé direito na bola! Sacando em cima do Franklin! E o Eutinho levanta! Passou essa bola! Franklin tocou nela! A bola tava passada! O Franklin ainda assim tocou sem invadir! Sem tocar na rede! 10x8 é o jogo! É, na verdade ele invadiu e muito! Que isso! Com a perna muito longa conseguiu tocar na bola! Tirando a chance de defesa do Rato ali na bola! Lembrando que a invasão é permitida! Não pode tocar na rede! Vamos pro jogo! Vem o Rato pra ataque! Lobby! Bola fora! Décimo primeiro ponto! 11x8! Mas essa foi por muito pouco, Guga! Juiz de linha ali atento! Marcou a bola fora! Décimo primeiro ponto! Saque feito pelo Franklin! Vamos ver o ataque! Vem o Rato! Balançou o lobby! Marcado! Cobertura! Contra golpe! Vem pro Shark! Defendeu o Gugu! Voltou! Rato balançou! Franklin pegou! A bola cai! 9x11 é o jogo! 9x11 é o jogo! Recuperação fantástica aqui na defesa do Rato e do Gugu! Que achou uma diagonal curta belíssima pra fazer o nono ponto e não deixar escapar do marcador muito! Vamos lá! Dois pontos a diferença! Está pronto para o saque! Posicionado! Vem o Gugu! Sacou em cima do Franklin! E o Tinho! Lá veio o Franklin! Para baixo! É impressionante! Ele chega muito próximo e não toca na rede! 12x9! É só que essa agora passou direto, Guga! Aqui na desatenção aqui do Gugu que não conseguiu chegar para a defesa! É o 12º ponto, 3 de vantagem! É isso! Vem o Tinho para o saque! Em cima do Rato! Gugu! Rato! Tentou pingar de meio marcado! Contra-ataque! Franklin! Fintou de cabeça agora! Diagonal curtinha! O Rato foi e não achou nada! 13º ponto, 13, 9 é o game! Qualidade para tirar ali da marcação! E vai para o saque! O Iutinho! Pé esquerdo na bola! Saque em cima do Rato! Gugu levanta! Vem Rato para ataque! Força meio fundo! Marcado! Marcado pelo Franklin! Que vem para o contra-ataque! No Shaq! 14º ponto, os campeões começam a abrir distância! 14, 9 é o jogo! Colocando o ritmo de jogo deles agora em prática! Fazendo até com que o Gugu e o Rato peçam um tempo técnico! E vamos aproveitar, Guga, para agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores aqui! O oferecimento da MrJack.Bet! Também da Nutrimprotein! Da Tarói! Da Fundação Municipal de Esportes e Prefeitura de Balneário Camboriú! Da Nutrim Beauty, Clube Candeias, My Health, Pivô Gestão Estratégica, Atleta, Liga Brasileira de Futebol, Mikasa, Ilo Dental, APVS e Somave Alimentos! São eles os responsáveis por toda essa estrutura aqui da 33ª edição do TAF Futebol, o maior campeonato de futebol do mundo! É isso! Na sua 33ª edição, próxima edição em Cuiabá! Mato Grosso! Sairemos do friozinho do sul para aquela temperatura gostosa em Cuiabá! Aquele calor gostosinho! Vamos para o jogo! Vamos lá! Saque feito! Tem o Rato para ataque no Shark! Tem defesa! Vai voltar! Que é isso! Vai voltar! Essa bola voltou! Tem jogo, Gugu! Rato levanta! Gugu balançou! Pingou para trás! Marcado! Contra golpe! Piltinho no Shark! É impressionante o que os campeões fazem! 15 e 9 é o game! Eles ligaram o modo turbo agora! Não está caindo nada! É um volume de defesa fantástico! Agora são 6 pontos, meu amigo! Já chegando na reta final, abrindo uma larga vantagem, Guga! Você viu onde ele chegou? Que absurdo! Vamos lá! Vamos para o game! Vamos ver o ataque! Vem Rato! Passou de segundo essa bola! Quebrou o passe! Olha o Franklin! Vai buscar, Eutinho! Vai buscar, Eutinho! Impressionante! Contra golpe! Vem Gugu! Atacou! Fora! 16º ponto! Olha onde foi buscar essa bola, Eutinho! Que absurdo! É aquela hora que além da competência também, dá tudo certo para eles, hein! É isso, Guga! É isso! Vamos lá! Vamos para o jogo! Tem saque feito! Vamos ver o ataque! Vem o Rato no Shark! Tem defesa! Vem o Eutinho! Contra golpe! Balançou! Pigote de meio marcado! Gugu levanta essa bola! Vem o Rato! Tentou! Tentou fazer o voo da Hano, acertou dessa vez! 17º ponto! Tem um ponto no Fast! E o Eutinho Franklin! E o Eutinho vai para o saque! Tem um ponto no Fast! É saque feito! Recepção de bola! Gugu! Rato! Vem para o Shark! Defendeu o Franklin! Não conta mais! Eles derrubam o primeiro match point! 10, 17 é o jogo! A missão é muito complicada! Agora a gente tem que salvar 7 match points! E pode garantir agora a vitória do Eutinho e Franklin! Vamos lá! Rato! Sacando! Franklin! E o Eutinho levanta! Pode fechar! Franklin! Para fechar o jogo! Vitória de Eutinho e Franklin! Cega aí no TAF! Elimina o Rato e o Gugu! 18, 10! Vitória dos campeões! Agora eles vão falar com o Maurício Carvalho! Chama o Franklin e a mim! Chama o Franklin e a mim! Lembrando, gente, que na loja Tinhaga! Na Tinhaga Loja! Tem produtos exclusivos como esse uniforme dos líderes do ranking! Uniformes da cor prata, da cor dourada! Uniformes da equipe de transmissão! Tem todos os tipos de uniformes! Além de produtos exclusivos! Bunéis, muitas outras coisas! Aqui do lado! Dá uma saídinha para passar ali no Tinhaga Loja! Vamos lá, Maurício Carvalho! Vamos lá, Maurício!